Boa tarde, migas! Bom, passando aqui, pra dizer que eu tô muito feliz e não podia deixar passar sem compartilhar com vocês. Ontem, Grave Dicas teve um reconhecimento e eu fui lá receber uma premiação que a gente chegou nesse faturamento num período. E pra mim é muito gratificante receber uma premiação dessa. Grave Dicas, pra quem conhece minha história, sabe como tudo começou. Começou pra quem não me conhece, eu tenho dois filhos, um de nove e um de cinco. E Grave Dicas começou com a minha necessidade, né? Como mãe grávida. E só de pensar que da forma que eu comecei, onde eu não tinha produto, eu comecei vendendo fotos, imagens de produtos e hoje receber uma premiação dessa é muito gratificante. E eu quero muito agradecer a vocês, meus clientes, porque vocês fazem parte dessa história. Agradecer meus parceiros, meus amigos, meus familiares. Tô muito feliz. E tudo que eu faço aqui é com muito amor, muito carinho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, esse universo materno. Eu acho que vocês sentem isso, né? Como eu gosto. E tudo que eu trago aqui pra vocês, não só a questão de produto, tá, gente? A questão de conteúdo, as lives e podcast, tudo trazendo especialistas aqui pra falar sobre esse universo da maternidade, da mulher, enfim. É tudo pensando em vocês, porque faz parte do nosso propósito, né? Que o propósito da Grave Dicas é muito conectado com o meu. Ajudar mães, famílias, a simplificar a difícil e linda jornada da maternidade. Então, um beijo especial. Tô muito feliz. E fica aqui minha gratidão.